E o que Quartararo achou da corrida lá na Espanha, lá em Aragão, vamos saber da opinião dele, que ficou bem aquém da expectativa. Fábio Quartararo teve um domingo de MotoGP complicado de se gerir. O líder do campeonato arrancou para a prova a partir do terceiro lugar e cruzou a linha em oitavo. Questionado sobre considerar essa corrida um desastre, o francês nega a tal avaliação e defendeu que apenas algo não deu certo. Na perspectiva de Quartararo, a corrida forneceu sensações diferentes daquelas que o Vinte lidou durante todo o fim de semana. Abre aspas, eu não diria que foi um desastre, mas sim algo diferente que hoje deu errado. No ano passado, tudo correu normal, se pormos de parte o erro cometido na escolha do pneu dianteiro. Contudo, não sei o que aconteceu hoje, porque desde as primeiras voltas, tive a impressão de que o pneu traseiro estava completamente gasto. Teremos que analisar isso com mais profundidade, mas honestamente tive sensações estranhas, desde a primeira volta até o final da corrida. Fecha aspas, disse o Fábio Quartararo, essa entrevista foi depois da corrida. Sobre uma eventual influência do pneu no resultado alcançado, Quartararo começou por dizer que não, que não quer culpar o pneu. No entanto, o piloto explicou que teve que arriscar e recuperar nas curvas aquilo que perdia em outros pontos da pista de Aragão. Abre aspas, não quero dizer que é o pneu, mas o sentimento que tive hoje nunca o tive durante o final de semana. Desde a minha primeira volta, não tive o desempenho de travagem que tinha, nem a frenagem, nem a aderência ou mesmo a tração. É óbvio que algo estava errado e nesta pista, para ultrapassarmos, era um desafio, porque da curva 15 à curva 1, perdíamos 3 ou 4 décimos. Então, precisei me recuperar nas curvas e não consegui ultrapassar. Fecha aspas, finalizou o piloto. E aí, é o pneu ou não é o pneu, Fábio Quartararo? Ele que já reclamou durante todo o final de semana, reclamou que não tinha ritmo nessa pista, reclamou também dessa última parcial, que ele realmente não conseguiu um bom tempo, haja visto o que aconteceu no Q2, onde ele não conseguiu a volta mais rápida, e culpou também, assim mesmo, por não conseguir um bom desempenho neste último setor da pista. Enfim, não conseguiu ser rápido o suficiente para chegar lá na frente. Bom para o campeonato, e bom para o pega que vimos entre o Banhaia e também o Mark Marques. O duelo é esse que eu separei para você, as últimas 5 voltas estão aqui em anexo nesta matéria. Clique e assista. Não quero dizer que é o pneu, mas... Diz Fábio Quartararo.